Música Havendo glória legal, presente o Ministério Público Especial de Bones, em nome de Deus, prepara aberta a sessão e faça a palavra o secretário para a leitura da sessão anterior. Ata da segunda sessão ordinária de 2013, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no dia 24 de janeiro, sob a presidência do Excelentíssimo Sr. Mons. Eriza, o agenteão para o Sérgio de Maceiro. Aos 24 dias do mês de janeiro do ano de 2013, às 14 horas, na sala das sessões Francisco Arceira da BLA, o Excelentíssimo Sr. Presidente, Mons. Eriza Sebastião Tava, o senhor Mons. Eriza, o agenteão para o Sérgio de Maceiro, em nome de Deus, declara aberta a sessão ordinária do Sérgio de 2013, que, pegando plenário, estiveram presentes os excelentíssimos Srs. Conselheiros, Sérgio Alvino Pereira Pinto, do Ministro Alvostal, do Boteco Arteiro Parinxamon, e Srs. Conselheiros, em substituição, Márcio Jacopo Freitas e João Luiz Quadrovati. A auditoria, o Sr. Auditor Marcontano da Silva, presente do Ministério Público Especial de Contas, da pessoa do Dr. Lucie Nogueira, Procurador Especial de Contas e de substituição, do trabalho geral, e Sérgio João Perreira e da Secretaria Geral de Sessões e da Substituição. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente, o Conselheiro Sebastião Tava, da Secretaria Geral de Sessões e da Substituição, para o Conselheiro Diretor da primeira sessão ordinária de 2017, de 2012, oportunidade que o Sr. Conselheiro José Antônio, tem até o passo de integrar o plenário. A, a paz e a vida, a palavra, a unidade e a comunicação da presidência. O Sr. Presidente, considerando o depurso do prazo de um ano de substituição, para o Sr. Conselheiro João Luiz Quadrovati, nos processos de anatoria do Sr. Conselheiro José Antônio de Sousa, quando em pouco término a substituição, o juro de coisíbia, a gente corta o teatral de corrente. Deixo logo o povo, a paz e o senador de trovar com ablecê, vou para substituir o Sr. Conselheiro José Antônio de Sousa, a partir do 25 de janeiro, até o 16 de julho de 13, e a segunda 13, darei complementar o nº 629, de 2012, e os artigos 1º e 2º da resolução 3º, 154 e 12, A senhora concedeu em substituição a uma sigla por frente de deficiência operária, expediente progredorizado em este tribunal sobre o número 144, em 7 de agosto do corrente, pelo qual o senhor pinge a parte com a voz da áudice, que era a prorrogação do tráfego da notificação realizada ao tráfego do processo TC 1822 de 2011, que trata de instalação de programas de montes, pelo secretário de estado e educação, em processo da prefeitura, o principal de parte de São Francisco. Sua excelência, considerando que o requerimento de enchevo, pois o prazo para a resposta deve ser em 4 de agosto do corrente, que está literalmente fundamentado na sequência da doutora de documentação de uma instituição bancária, definiu a prorrogação do prazo por mais 45 dias, nos termos 4º 10, para o cônico, 10 pessoal da matemática do 3º nº 8, de 2008, que é como que a documentação seja juntada ao processo da cidade. Em seguida, a senhora concedeu em substituto de deficiência operária, expediente autorizado neste jornal sobre o nº 18.1947, em 20 de dezembro de 2012, pelo bom senhor Pedro Chávez-Lideira Junho, solicitando a prorrogação do prazo da citação realizada ao tráfego do processo TC 1822 de 2011, que trata de denúncia contra a prefeitura nesse pódio mais de 2019. Sua excelência, considerando que o requerimento de um perfil está literalmente fundamentado na necessidade de documentos, definiu a educação do prazo por mais 30 dias, e com a juntada documental, o processo assim mencionado. Na sequência, o senhor conselheiro Domínguez Alostal, que deu ciência ao plenário, expediente, protocolizado neste jornal sobre o nº 738, em 23 correntes, encaminhado pelo senhor Paulo Gilberto Pérez da Lógica, pelo qual requer a sustentação oral de suas razões, segundo o julgamento do processo TC 1786 de 2004, que trata da prestação de contas anual da Assembleia Legislativa, referente ao exercício de 2003. Assim, sua excelência, referindo o pedido do referente, dependendo do que a Secretaria Geral de Sessões, assim que poderá dizer o direito de sustentação oral, observando os seguintes do artigo 55 do regimento interno de tribunal, quando o julgamento do excedimento do processo plenário, cuja data será literalmente publicada na Lei Oficial do Estado de Selecção, por meio de divulgação da pódio de processo para julgamento, na pódio do parágrafo 1 do artigo 57 do livro de forma legal. E observando os princípios constitucionais do direito do processo legal, quando a tradição da defesa da publicidade, bem como que a documentação seja juntada aos autos que o processo TC 1786 de 2004. Decisões monocráticas, conforme o que está escrito nesta ata. Leitura de acordos e parecidos, conforme o que está escrito nesta ata. O Corrências. O Corrências. Após a leitura de acordos e parecidos, o senhor presidente tem em vista as sustentações orais realizadas e que aqui é o órgão da palavra. Passando inicialmente a palavra ao senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire, que procedeu à leitura do relatório do processo TC 4.504 de 2011, que trata de relatório de ajutoria realizada na Prefeitura Municipal de Aguagostos do Norte, do 30º exercício de 2010. Conselhando em seguida a palavra ao advogado interessado, doutor Edson Rocha da Silva, que preferiu sustentação oral conforme os nossos destaques gráficos constantes nesta ata. Retornada a palavra ao relator, sua excelência determinou a juntada ao processo das notas taxas de assustentação oral realizada e retirando o processo de pauta. Em seguida, o senhor presidente passou a palavra ao senhor conselheiro de substituição João Luiz Quadro Flávio Freire, que procedeu à leitura do relatório do processo TC 5.843 de 2007, que trata de repousso de consideração, conta 4.366 de 2007, interposto pelo senhor José Elias Gava, presidente da Câmara Municipal de Aula Organização, e perante o exercício de 2004. Conselhando a palavra ao advogado interessado, doutor Edson Rocha da Silva, que preferiu sustentação oral conforme as notas taxas gráficas transcritas nesta ata. Retornada a palavra ao relator, sua excelência determinou a juntada ao processo das notas taxas gráficas da sustentação oral realizada e tirando o processo de pauta, encaminhando a área técnica competente para proceder à análise das novas argumentações. Após a realização da sustentação oral, o senhor presidente retornou o órgão natural da porta, passando a palavra ao senhor conselheiro Cérego Lúiz Quadro Flávio Freire da Lima. Propagando a análise do processo TC 3.865 de 2008, de trato de denúncia em face da Câmara Municipal de São Paulo de Aula Organiza, referente aos exercícios de 2007 e 2008, constante da porta do senhor conselheiro Cérego Lúiz Quadro Flávio da Lima, sua excelência devolvou a palavra ao senhor presidente e passou a palavra ao senhor conselheiro Rodrigo Lúiz Quadro Flávio de Aula e Chamon, para preferir seu voto de juízo. Sua excelência manifestou-se, o sentimento da aplicação do artigo 187 da lei complementar nº 621 de 2012, de modo a não fingir que a analisar o gestor feminista em significância da lesão ao meio jurídico, publicação, princípio e infestualidade, diante do importante significado da devolução de R$ 150 mil reais. A ordem executiva. Tendo o senhor conselheiro relatora, acompanhado o entendimento do senhor conselheiro Rodrigo Lúiz Quadro Flávio de Aula e Chamon, eu se refere à aplicação do artigo 187 da lei complementar nº 621 de 2012. O procurador especial de contas, Rodrigo Lúiz Quadro Flávio de Aula e Chamon, ponderou que, se o senhor conselheiro Rodrigo Lúiz Quadro Flávio de Aula e Chamon, para deixar a mão considerar o devolução de regularidade, a ponto de inserir a devolução dos recursos, da o fato constitucional improbidade administrativa, o sentimento superior, o petróleo de justiça, liderado às leis do civil, que não é cabível a negra que significa nessa questão de improbidade. A propósito, o senhor conselheiro Sérgio Rodrigo Lúiz Quadro Flávio de Aula e Chamon, manifestou-se no regimento contrário do senhor procurador especial de contas, por não concordar-se de uma questão de menor importância com uma desprezência de 71,10 do LTE, por essa macular ação de maior significado que valeu são os recursos do padrão legislativo ao padrão executivo. Na oportunidade, o senhor conselheiro, em substituição de um discurso advogado, manifestou-se no rendimento de que a irregularidade na ineficácia do controle de combustível naquela administração deveria ser a multa de 1.000 do LTE. Colocado o processo em votação, o plenário é decidido pela procedência parcial da denúncia, aplicando a regra do artigo 137 da lei complementar no 2.621 de 2012, excluindo a luta e mantendo o restacimento de 171 de 2.10 do LTE, com a recomendação de adequação do sistema de controle e com a sustentação de controle de gastos e de combustível. Vencido, o senhor conselheiro, quando o escopo a Globato, que votou para o Ricardo e o Camul, que deu o RTE, o gestor, devido à ineficácia do controle de combustível, e o conselheiro Rodrigo, o perfeito, que valei, chamam, que votou pela irregularidade na promoção pessoal, conforme o aspecto de graça e estresse na essa área. Durante a apreciação do processo TC 4.665-2004, constante da aposta do senhor conselheiro, em substituição de controle de gastos e combustível, O Sr. Conselheiro Sérgio Rodrigo de Gravim, que se retirou do plenário, não retornando até o término da sessão. O Sr. Conselheiro Rodrigo, que registrou e substituiu o Sr. Conselheiro em substituição ao nome de Scott Lovat, nos aulas do processo TC 7.306-2012, que trata de representação em base da Prefeitura Municipal Ancheira, por ocasião do plano de acesso. O Sr. Conselheiro Rodrigo, que vai no meio de deixar a mão, se retirou do plenário durante a apreciação do processo TC 4.425-2012, constante da porta do Sr. Auditor Marcona da Silva, não retornando até o término da sessão. Antes de encerrar a sessão, o Sr. Presidente registrou e foram relatados 242 gestos, recorde de processo que ela vai acionando a sessão, que está com a necessidade de adequar as sessões plenárias, justificando a criação das câmbulas. O Sr. Presidente convocou os Srs. Conselheiros para a reunião administrativa ser realizada no dia 28 de janeiro do Corrente, segunda-feira, às 14h. Óbvio do dia, julgamento dos 241 processos constantes da porta, correntes 20 a 34, devidamente convicados pelo secretário de avaliações e parte intelectualmente da presenteada. Nada mais a pena tratar, o Sr. Presidente, o Conselheiro Sebastião Carlos Santos de Maceiro, declarou encerrar a sessão às 17h25. Rebocando antes, os ensinos de inscrição dos Conselheiros para a ordem do senhor procurador para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 28 de janeiro do PSP, às 14h. O Sr. Presidente, o Sr. João Pereira e o Eure, secretário de avaliações e substituição, da B. Presente A, que é hoje em dia aprovada, vai convencionada, nem como pelo Sr. Presidente, que é mais conselheira, o Sr. Auditor e o Sr. Procurador. Ata em discussão. Em votação. Ata aprovada como líder. Leitura do Escrevimento. Sr. Presidente, a secretaria recebeu o ofício número 48 da presidência da Câmara do Instituto Paulo de Domingos Martins, em resposta ao ofício simpulado número 9, da SGS, que trata da fixação dos suicídios dos vereadores. Nós temos o decidiado na 17ª sessão ordinária de 2012. Sua Excelência, o Sr. Presidente, que atravessa o envio da Instrução Normativa do B. Presente nº 27 de 2010, que dispõe sobre a fixação dos suicídios dos vereadores, e informa que o suicídio dos vereadores daquela casa foi fixado em 2012, nos parâmetros tendrais, conforme a respectiva instrução normativa. Obrigado, Sr. Presidente. Comunicações da Presidência e do Cato Administrativo, Srs. Conselheiros, tenho a grata satisfação de comunicar a V. Exª, quando digo de transparência e informação em favor da publicidade dos atos deste plenário, a instituição da publicação digital, na sessão, conforme mostrada, que noticiará semanalmente ao público interno desta Corte os principais deputados de julgamentos neste tribunal. Como se disseram, a publicação terá caráter em objetivos, estimulando os servidores a se interarrem às decisões do plenário. Apenas as decisões determinativas constarão em informativo, para que a área técnica, principalmente, possa acompanhar semanalmente os julgados e as decisões que esta Corte presta. Haverá um outro formato que será também disponibilizado para o público externo, já com o nosso novo portal que será lançado no dia 6 de fevereiro. Parabenizo a Sessoria de Comunicação por esta iniciativa e, com certeza, para que as decisões plenárias sejam catarizadas com mais rapidez e internalizadas às jurisprudências desta Corte. Agora será fraqueado os senhores conselheiros, procurador e auditor para as comunicações registradas. Por favor, o senhor do Céu do Dito. Sr. Presidente, apenas para informar que decidi monocraticamente no processo de 1853, de 1812, é uma prestação de contas anual de 211 e da Procuradoria Geral do Estado com a citação com os adivinhos. Aqui é só. Muito obrigado. Excelência, eu vou aceitar a palavra a conselheira da prescrição, para os senhores, do Céu do Dito. de publicação interna, as notícias, com os från de Temos termos de citação do 609, do 6010 e do 609, do acordo com a decisão de receber o período de 759, de 2012. Dessa forma, decido no interativo 63, inciso 30, de documentação de 609, de 2012, notificado aos atuais prefeitos do serviço de município, na verdade de 30 dias indologáveis, encaminhante do tribunal, cobre os processos de contratação da empresa UTIX e cobre a documentação do período de todos os pagamentos efetuados com respeito da controlação da refrigeração do prédio que a gente tem que fazer aqui e de uma ciência. Obrigado. Obrigado. Sr. Presidente. Seria eu. Obrigado, Sr. Presidente. Nesta data, Sr. Presidente, estou dando ciência ao prédio primário, que decidiu monocraticamente pela concessão de medida cautelar, os autos do processo que seriam 540, de 2003, é uma denúncia em face de editar o processo seletivo simplificado pela Secretaria Municipal de Educação, de Anchieta. É argumento trazido, foi criado uma exigência de requisito restringidor, que seria possuir os candidatos cartão da Secretaria Municipal de Saúde. E trata-se, na espécie, na verdade, de processo seletivo para cadastro de reserva. Eu não vislumbrei o que é o inverso, em face da continuidade do serviço público, apenas em prejuízo do candidato. Por isso, eu deveria cautelar e notificar os gestores da apresentação do documento, os indicativos que quiserem, no tráfego de encaminhamento de educação. Sr. Presidente. O meu nome é Natélia, com discussão. Pelo amor, o senhor previsto aqui. Apenas sugerir que não se faça uma parte de comunicação, mas inclusão do processo em pauta, em face da existência de votação. Já me manifesto, pelo relatório apresentado, e o público a proposto. Eu considero que o processo em pauta, e o conselheiro Pimentel, com o relatório. Conselheiro Domingos, com o relatório. Conselheira Márcia, com o relatório. Está ratificada, com a medida cautelar concedida. Uma franqueada palavra. Não havendo mais quem queira fazer uso da mesma, passamos à fase de resolução do processo de pedido de vista. Nós temos o processo 21.60.2011, ministro do Ministério Público, sétima sessão. Lembrando que a próxima será a última sessão. Processo 6.668.2012, também visto o Ministério Público, terceira sessão. Processo 55.2012, vista o conselheiro Domingos Norte, terceira sessão. Processo 705.2011, vista o conselheiro, por exemplo, na medida de Pimentel, segunda sessão, possibilidade de provocação. com o conselheiro Marco Antônio, então, prolongada, a vista por mais duas sessões. Processo 706.2010, vista o conselheiro Sérgio Rodívio, primeira sessão. E, por fim, processo 4.665.2014, visto o conselheiro Rodrigo Chamon, primeira sessão. Passamos a fase de leitura de acordes de pareceres, convido, finalmente, o conselheiro Sérgio Rodívio, a fase de leitura de acordes de acordo com o TC 381.2012, processo TC 4891.2009, interessado ao Rio de Mazzucati, recurso de reconsideração, nº 6.2007, acolhendo a legitimidade de legitimidade e passiva, citada pelo senhor Romário de Cosa, procedência, aponta recurso de reconsideração, conhecer, dar, progredimento. Vistos relatados e discutidos, os autos do processo TC 4891.2009, acordo com o senhor desconselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 16 de outubro de 2012, sem emergência, conhecer o recurso de reconsideração contra o acordo TC 347.2009, dando o envolvimento nos termos do voto relator, conselheiro Sérgio, abstejo votado por impedimento, o conselheiro do ministro da ONU. Presente da sessão plenária de julgamento, os senhores conselheiros Carlos Ramos, presidente, Sérgio do relator, o senhor Antônio Netel, o senhor Paulo, o senhor Paulo, o senhor João, e os conselheiros de substituição, Márcia Freitas, e os patologais. Veja aí no doutor Eron, o senhor Paulo, Carlos Ramos e o Leão, o senhor Paulo, a Polar dos Micell, o contrato de substituição do curador geral. Salvo as questões, estejam prudio de 2012, e seguem as assinaturas. Acordo, pensando em 2013, o processo TC 647.2012, para como alter a planagem de entrada, a representação em fase do produtor, a serra, participação de empresas em negociação judicial em situações, possibilidade do evento parcial e determinações vítimas relatadas e discutidas o processo de exigência a morte de 17 de 2012 a 4º, Sr. Conselhinho que é o modo de conta do Estado de Espírito Santo em sessão realizada em 22 de Aneias em 23 a unanimidade nos termos do voto relator, o Sr. Conselheiro Sérgio Alvarez em sessão plenária, acompanhando o voto de vista do Conselheiro Municipal considerar parcialmente considerante a resultação do Conselho da Serra, sobre a responsabilidade do Sr. Antônio Sérgio Alves de Igual, Prefeito Municipal e de Ossé de País e Moreira e de Deputados de Espírito Santo determinar a atual gestora da Prefeitura Municipal da Serra, que 2.1, que identifica da Administração, com a Ressia Pública 011, 2012, processo 129.014, 2012 para suprimir em 6.1, a linha C a vedação expressa de participação da licitação de empreendedores sobre o processo de recuperação e a licitação nos termos do artigo 52 no artigo 69 da lei 11.5 não existe óbvio legal da exigência para a administração da certidão de recuperação oficial, sendo que deverá constar na mesma instala em que se encontra referida a liberação judicial, mas possivelmente a análise da situação fática do limite da violência das determinações supra, repito, com poucos editais de 2012, 2012, 013, 2012 e 014, domingo presença da Sessão preparada de julgamento pelos conselheiros Carlos Nunes, presidente servo de interrelator servo de Fintel ministro de Tauca e todos os conselheiros de São Márcio Freitas e Paz Lovati presidente ainda doutor Luciano Leia procurador especial de encontro de sua instituição para a dor real salva pessoal de 2 de janeiro de 2013 segue as assinaturas e por fim o processo desse perdão o acordo desse 3, 4, 5 de 2012 processo desse de 2018 de 2018 de 2010 Luciana Luciana Ege que é o candidato vice-recurso de reconsideração negar o movimento no apelador visto o relatório discutido os autos do processo desse setembro de 2010 acordo com os senhores conselheiros do Tribunal de Construção do Estado de São Márcio analisado com o primeiro de outubro de 2012 a humanidade conhecendo o presente recurso de consideração para o mérito negar que o evento mantém o seu acordo atacado neste tempo do procurador do relator do conselheiro do Sérgio presente nessa sessão primária de julgamento seus conselheiros carlos também evidentes servem o primeiro ator doutor do presidente é o doutor do chão dos conselheiros que estão a ser apresa e o fotoromático dentro da introdução e procuradores que estão em conta e instituições ao procurador geral só na sessão inclui o doutor do vitório que segue a assinatura e a sua presidente obrigado excelência com a vida do nosso conselheiro José então a vida é que é o acorde de 390 2012 processo terceiro de junho de 59 superintendente do governo de organização do serial subindo presta sem conta de nós e superviui pontos regulares e da ação ministro de relatado discutir os autos do processo do incêndio de 59 agora os senhores conselheiros de nós conselhados condições são realizadas no dia 18 de outubro de 2012 a unanimidade de julgar regular a prestação do coordenoso da responsa da sua família da o coordenador de despedida da sua organização judicial e da superior da educação e da organização organização e da organização de conselheiros Sebastião Cabral presidente da organização principal e dos conselheiros do São Márcio e da organização do Bate o presidente doutor Luiz do Acordo 374-2012 processo de DC 2907-2012 da organização de organização de prestação de contas anual de exercício de 2010 contas regulares de passando recomendação ou gestor Acordo dos conselheiros do estado de santo realizado pela 11 dos dois veículos a unanimidade nos termos de voto anual de lugar regular da situação de contas anual sobre responsabilidade da senhora Tânia Sara noé coordenador desfecho da companhia de operação e organização do estado de decisão do exercício 2 de 10 em trânsito de adepitação 2 recomendar ao ao novo do dante e ao contador de uma parte que o encaminhamento da A da CEDEA a a desenhar da resolução de 2 quanto ao encaminhamento das organizações de modos do exercício o caminho de contrato de sessão e os violados de cultura e a parte na próxima de a c o processo de educação de 12 e 21 sub federal do da sessão de valência dos senhores conselheiros Sebastião Carlos de Maceiro do Fondo de Estadual de Relator José Antônio Almeida do Nenquil do Rodrigo Flávio Fregue da Ex Sra. Presidente do Dizem do Fregue do C do C de Acordo T.C. 376.2012, processo T.C. 284.2012, ponto estadual da assistência social, prestação de contas anuais, assiste 2011, contas regulares e passando. Acorda o senhor nos conceder de 9 contas de participação, em sessão realizada dia 11 de outubro de 2012, a unanimidade de lugar regulado à prestação de contas anuais, sob a responsabilidade do senhor Rodrigo Fui, do cargo, do ganador de despesas do Fundo Estatual de Assistência Social, do exercício de 2011, dando-lhe aderir a citação dos termos do voto de relator. Presentes à sessão penal de julgamento, os senhores conceder de Sebastião Carlos, presidente do Fundo Estatual de Assistência Social, irgendwo à tur, certo, é objetivos, bem claro que a policial, o presidente do Fundo Estatual de Assistência Social, e o presidente do presidente do Laboratório Justiça de Biológico da Assistência Social, e, por exemplo, a nossa fazemos a siglação da citação dos termos do estado de Green mantra, pela Segura do Estatual de Assistência Social. Obrigado, excelência. Passamos a falta de leg insurance processo em causa. Palavras de que mencionaria Sérgio Rodrigo. Senhora de Abertura, senhoras e senhores e se relatando do processo 24 de 35 de 2010 e a apresentação de forma anual da Câmara dos Comunidades e vendimentos de 2009 eu estou acompanhando o movimento técnico bem como o parecer material da Lara, o presidente e o curador do senhor Nogueira votando como ideais, o movimento da RTE e recomendação o processo a seguir com o parênteses do equipe hoje é uma comunicação de instalação de forma anual da atuação que é para que escreve o Espírito Santo em exercício 28 o botão pela notificação em 10 dias para apresentar o resultado da conclusão o processo eu segui em acima de 2011 a comunicação de instalação de tomada de contas do direito municipal dependendo do exercício 2010 a uma solicitação de suspensão de resolvimento do processo em face de ações do Ministério Público e Estadual na entidade que era objeto da instalação de tomada de contas eu estou diante do discurso votando no sentido de suspender o julgamento do processo por causa de determinado conforme o citado com a indenção justificativa de documentação aposentável votando também no sentido de modificar ao Ministério Público Estadual a gestora promotora doutora Arrida Maria Barros Monjaquim para substituir essa corte de contas com informações acerca da internação promovida na parte da instituição associação de pais e portadores de fissuras esclaves palatais esborrinhas craniofaciais do Estado de São Paulo de Vitória com relação ao repasso do recurso público do retorno principal de bancas através do processo 0-0-335-2 do EFGES tendo em vista a solicitação do 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 processo com instrução em votação com o servidor do ministro qual é o relator do servidor do servidor do servidor continuo relatando agora o processo 0-533-2012 a relatória de uma discussão orçamentária para o terceiro bimestre da vitória principal da Serra nós estamos acompanhando o interdimento técnico bem como o parecer ministerial a palavra do procurador do 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 portanto é uma oportunidade por fim o processo 259-2011 é uma consulta do Instituto de Relatório apenas esclarecendo que a consulta formulada é no seguinte ter só três perguntas um é juridicamente correto por parte dos institutos de previdência desse Estado dizer que os vagões acreditados em conta corrente dos exigentes próprios de previdência social referente a contribuições patrimoniais de servidores embora possam ser considerados impulsos públicos sobretudo em razão da personalidade jurídica do direito público do Instituto de Previdência tais valores não se inserem nas chamadas disponibilidades de caixa para efeito de incidência do artigo 146 da Constituição Federal 2 mesmo em havendo incidência do artigo 64 da Constituição Federal é correto dizer que apesar da lei fundamental determinar a utilização de instituições financeiras oficiais ou ressalva para os casos previstos na interordinária que nesse contexto de exceção a lei 97 de 1798 do artigo 6 do artigo 4 estabeleceu que as normas para aplicação de recursos seriam aquelas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional que por sua vez permite a aplicação de instituições financeiras particulares exigendo o entanto seleção da obediência do limite estabelecido na resolução de internaval de 1810 e substituiu a resolução de 35 de 187 terceiro o partido das preguiças fechando em dois o recurso financeiro da entidade de preguiência principal podem ser aplicados instituições financeiras particulares do Instituto do Banco Central sem descumprimento de imposto no artigo terceiro do artigo 4 do Instituto Federal do artigo 43 da lei de responsabilidade fiscal a área técnica da manifestação longa e muito bem fundamentada acabou produzindo a seguinte resposta os valores acreditados em conta com a renda de inteligência própria de previdência social referente às contribuições patronais dos servidores são considerados de qualidade de caixa para fim de excedência do artigo 164 da Constituição Federal ou seja deve ser depositado em instituições oficiais com relação a esse item não há divergência entre o meu voto e o proposto pela área técnica dois a inspeção de instituições oficiais prevista no artigo 64 para o que terceiro da União Federal para fim previdenciário deve ser entendido como qualquer instituição autorizada a funcionar pelo RACEM para o central inclusive as particulares conforme a revisão da lei de 97 de 98 artigo 6 artigo 6 artigo 4 da revolução de 97 de 2010 do nosso reformatário nacional portar o entendimento que está mais adequado aos princípios constitucionais da lei de concorrência e da eficiência três é possível a aplicação do recurso do perigo municipal em instituições de uma série particular devidamente autorizada do senhor Mato do RACEM e da decisão expressa do artigo 6 artigo 4 de 97 de 97 e da resolução de 97 de 97 de 2010 do nosso civil nacional senhor presidente eu estou esclareço que no caso de aula do parecer ministerial a palavra do procurador doutor Geron Carlos Márcio Oliveira encampou o entendimento da área técnica por dois itens últimos eu estou enfrentando o primeiro ao a exigência então iremos para o segundo questionamento no segundo questionamento o consulente atua na possibilidade se considerava uma dos estados se terá municípios e instituições oficiais como instituições financeiras particulares em virtude da violação da lei de 97 de 78 diz a área técnica da orientação que a instituição de uma ser oficial é valorizada pelo plano central na realidade nós estamos descortando desse entendimento trazendo preuvisprudência do tribunal de contas do estado do Rio Grande do Sul da senhora Rosane Heineck-Schmidt a autorização do banco central legaliza a operação da instituição financeira mas não a oficializa trazemos também manifestação do professor Rubens de Monge de França onde entende que o banco oficial necessita de ter um capital estatal e controle do poder munido então atendemos a manifestação do tribunal de contas da União do Supremo Tribunal Federal com a ministra Rosa Debre o ministro Celso de Mello o ministro Marco Aurélio e a ministra Helen Cris informa que nós estamos divergindo e entendendo que a aplicação ocorre e deverá ser tanto somente em banco público quanto do Estado do Espírito Santo quanto do Brasil e Caixa Econômica Federal ou qualquer outra que possui essas traquias e entendemos que o terceiro questionamento está absolutamente relacionado ao questionamento segundo antes do curso conheço da presença de consumo e faço a presença do egocercibo que é a minha insubilidade e no mérito acompanho o posicionamento do corpo técnico do Ministério Público de Contas em relação ao primeiro item e divido os demais concluindo os valores creditados em conta corrente do Egito próprio de Previdência Social referente às contribuições para o trabalho de servidores são consideradas disponibilidade de Caixa para o fim de acimento do artigo 64 do terceiro Constituição Federal ou seja devem ser depositadas instituições financeiras oficiais e deveriam ser contabilizadas separadamente das demais disponibilidades de Caixa por determin natureza distinta instituição financeira oficial é aquela que tem participação de capital público como tem conceito do Estado de Sessão ou de Monde França e controle do Estado os recursos financeiros das entidades de Previdência dos Servidores Municipais não podem ser aplicadas instituições financeiras particulares ou privadas em obediência ao comando constitucional é como vota a senhora a pena de divergência um dos lentes para nada permanente relator coloca a matéria em discussão o conselheiro de Zinco está aqui esse assunto um assunto muito polêmico na medida que existe divergência do Brasil sobre esse assunto porque de fato nos últimos anos houve uma privatização de vários bancos e os bancos tradicionalmente oficiais reduziram muito em número entretanto em que pese alguns tribunais de contas terem aceitado essa aplicação de bancos privados como muito bem relatou o conselheiro Sérgio Aludio o Supremo Tribunal Federal inclusive em um dos processos relativos ao Espírito Santo da época da privatização do Banestos também da época da privatização do Banestos tentaram inserir uma cláusula uma lei estadual determinando que o Banestos privado continuaria por um certo tempo com os recursos do Estado na época até uma cláusula plausível na medida que isso para não perder valor do banco não deixou nenhum problema na época dessa cláusula no contexto da moralidade pública a intenção era o banco não cair de preços entretanto o Supremo Tribunal Federal entendeu que aquela exceção que existe na Constituição que a Constituição determina o depósito em bancos públicos em bancos oficiais mas fala que a lei poderá ser doada é uma norma que a lei pode ser doada só que aí o Supremo decidiu que essa lei é a lei federal então nesse caso uma lei estadual não poderia é a lei municipal e também resoluções no âmbito federal que são a lei votada pelo Congresso então seja pelo princípio da prudência seja pelo princípio também da legalidade acredito que é importante seguir o voto muito mais preferido para o conselheiro Sérgio Moutinho claro que se no futuro o Congresso Nacional resolver editar uma lei disciplinando possibilitando mas também ao mesmo tempo estimulando os critérios rígidos para editar qualquer desvio edite uma lei autorizando não haverá problema porque isso será uma lei federal e será feito por um órgão que tem competência para liberar a aplicação a matéria continua em discussão se apresenta a palavra de ministério do Eron eu gostaria de nesse processo alterar o meu posicionamento que foi exalado no parecer 651 dos estudadores em relação aos rítulos 2 e 3 que é o manifesto de acordo com o relatório do ACS o conselheiro relator no sentido de expressão instituições oficiais para fim de ter previdência social deve ser entendido como instituição sob o controle estatal e não mais como qualquer instituição autorizada funcionar pelo bloco central e no que concerna o item 3 por fim de consequência somente seria possível a aplicação de recurso da previdência social nessas instituições financeiras oficiais continuamente do céu no caso de consultas o presidente também participa da discussão e eu gostaria de parabenizar o voto do eminente relator dizer que o tribunal já havia um entendimento anterior dentro do sentido que vossa excelência de forma brilhante muito bem fundamentada trazendo as decisões recentes do Supremo do Tribunal Federal o jornal já havia uma consulta que sinalizava essa mesma direção importante visar isso porque eventuais decisões que foram tomadas aguardando um posicionamento diferente dessa corte não encontrava respaldo no mundo jurídico tendo em vista a consulta anterior do Tribunal de Contas no mesmo sentido não houver mais quem queira discutir qual é o processo em votação conselheiro do Vientel com o relator conselheiro Domingos com o relator conselheira Márcia com o relator conselheira Marcos Antônio com o relator também acompanha o relator conselheiro Sérgio Algodib relatou o seguinte processo 2435-2010 irregular número de 500 do RTL em recomendação processo 2840-2012 notificação 10 dias processo 6521-2011 suspender o julgamento notificação do Estado do Grupo processo 5533-2012 pelo arquivamento do processo 259-2011 em consulta conhecer e responder a forma relatada de anteborda com o relator conselheiro passamos a palavra ao conselheiro José Antônio com o relator com o relator senhores conselheiros com o relator senhoras e senhores a última processo o processo com a mesa de sete de 2012 a opção na revés do processo de encontro de gestão de multivamento de 2012 e o prefeito de Juanfila Valério acompanha a área técnica do sete de multivíduos que são de votos que o arquivamento presencial benefício a termo de objeto tratado com o relator de gestão fiscal de multivíduos a prefeito de Juanfila Valério sobre a responsabilidade do senhor que recebe o perigo conselheiro que o relator do processo 66 07 de 2012 pelo arquivamento passamos a palavra do ministro conselheiro Domingos Paulus Paulo senhor presidente srs. conselheiros senhor representante do ministério público de contas servidores advogados processo constante de pausa 668 do barro 2012 tomada de conta especial exercício 2012 responsável Carlos Valério Caxias Dias cobritura municipal do Caxias está em vistas ao ministério público de contas dentro da terceira sessão próximo processo 13 é 173 do barro 211 prestação de conta anual exigir 2010 responsável Adilson Gonçalves Câmara Municipal de Barra de São Francisco corroborando o entendimento da área técnica do ministério público de contas parecendo a lábora do professor geral doutor Guizem e Canastá da Silva voto pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Barra de São Francisco do exercício 2010 responsabilidade do senhor Adilson Gonçalves dando-lhe a devida quitação processo 17 7 1 barra 2011 prestação de conta anual exigir 2010 responsável Valderino Bruno Evaldo Câmara Municipal de Caramba corroborando o entendimento da área técnica do ministério público de contas parecendo a lábora do procurador geral do professor Henrique Anastácia da Silva voto pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Itarana do exercício 2010 responsabilidade do senhor Valderino Governo Valde dando-lhe a adicação próximo processo 3394 barra 2010 abenço TC 100 barra 2010 vou retirar de pau próximo processo 20 29 barra 2009 abenço TC 30 barra 2009 prestação de contas anuais exigir 28 responsáveis Carlos Alberto Castilhano Dias José Eugênio Vieira Isabela Ferraz Fucado Divaldo Vieira da Silva Fundo Estadual de Assistência Social decisão comemorando em documentária técnica do Ministério Público de Contas parecer da Lava do Progador-Geral do Progresso Henrique Canastra da Silva voto pela igualdade das contas do Fundo Estadual de Assistência Social do exercício 2008 responsabilidade dos senhores Carlos Alberto Sondia José Eugênio Vieira e Divaldo Vieira da Silva de igual das senhores Isabela Ferraz Fucado dando-lhes a devida equitação recomendando ao atual gestor do órgão que sejam providenciados os devidos lançamentos de forma da contabilidade do fundo exigna-sumor real composição patrimonial conforme relatado o item inventário de bens em almoxarifado e bens patrimoniais da NCC 134 barra 2012 próximo processo 1897 barra 2011 prestação de pós-anual exercício 2010 responsável Alvesil Gonçalves Curruci Fundo Municipal de Saúde de Vida de São Lourenço decisão corporal de investimental e técnica do Ministério de Contas parecida lá por um procurador-geral doutor Luiz Henrique Anastasia da Silva voto pela regularidade das contas do Fundo Municipal de Saúde de Vida de São Lourenço exercício 2010 de responsabilidade de responsabilidade do senhor Alvesil Gonçalves Curruci dando a devida habitação próximo processo 2407 barra 2012 prestação de pós-anual exercício 2011 responsável Divaldo de Valdeira da Silva de Valdeira da Silva e Márcia Maria Vago funcionário vice-governadoria decisão corroborando entendimentária técnica do Ministério de Contas parecida lá do procurador-geral doutor Luiz Henrique Anastasia da Silva voto pela regularidade das contas do vice-governador do exercício 2011 responsabilidade do senhor de Valdeira da Silva e da senhora Márcia Maria Vago dando-lhes a devida habitação e a sócia-presidente eminente conselheiro do Fundo Municipal relatou o seguinte processo 6h-6h-6h-8 Dias do Ministério Público 17h-3h-1-2011 regular de computação 17h-7-1-2011 também regular de computação 33-94-10 retirado de falta 20h-29-2009 regular de explicação e recomendação processo 297-2011 regular de computação e processo 24-07-2012 regular de explicação a palavra da senhora Márcia Freitas senhor presidente senhoras e senhores conselheiros senhoras e senhores o processo 6.519-2012 comissão da remessa comissão da remessa comissão de contas e mestral 4º do mestre de 2022 da Câmara Municipal de Cariacica arquivamento o pedro principal de Guaçuí registro 2.519-2012 de João Batista Ferreira e Sueli Cristina Gomes presente Silva instituto de previdência do servidor do Estado do Espírito Santo registro da Maria Elisete Campos e Rosa das Graças Ambrosina instituto de aprendimento sociocratístico do Espírito Santo processo 2.292-2012 comissão de contas anuais exercícios de 2010 os regulários comificação processo 2.618-2012 comatina processos da arquitetura municipal de Castelo registro das dimensões de Simone Caralho Vieira Daiane Gertini de Jesus Cátia Diana Belisar de Matiel Altoé Diana da Cunha Cristina Brandal da Silva Rosa Rosi Elia Aparecida Estor Valéria de Oliveira Ferreira registro da eliminação e Severiano Brumé processos constituídos dos servidores dos dados do Samp registro das apresentadorias de Jani Eita e Cheira Bastos Ana Maria Rosa José Massimo Neto Elisabeth Morais Amor de Paula Estudo de Previdência dos servidores do Instituto de Guarapari Registro de Aposentadoria de Rosa Elisabeth Loureiro Estudo de Previdência dos servidores públicos do Instituto São Gabriel de Palha Registro da aposentadoria de Janine de Fátima Lirema de Caçai Processos de Previdência e Assistência dos servidores dos municípios de Linares Registro de Aposentadoria de Delma Pinheiro Pionna Tereza Santana Vinal Luzia Barbosa da Silva e Hugo de Almeida Processo de Previdência e Assistência dos servidores dos municípios de Vitória Registro de Parcialmente Subsistente de Decisão PC 5.010 de 2008 e Regina Maria Passarone Monteiro de Parcialmente Subsistente de Decisão PC teve processos de 2011 Os demais registros de assistência dos municípios de Vitória são Registro de Aposentadoria de Agimé de Asparim e Madera de Apagã Nelsa Maria Souza da Silva Termino Viveira do Aparete Valentina Gomes de Jesus Oswaldo Araújo de Carlos Registro de Previdência Social Servidores públicos de Vargem Alta José Teregui de João Parilson e Prova Registro 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 da Revisão da Revisão de Província de Peleira Molina tornando parcialmente subsistente de Decisão PC 666 2010 Maria José Lopes Pereira tornando parcialmente um subsistente de Decisão PC 1911 2010 e Registro da Aposentadoria de Antônio Lúcio Vite o participando de Viana Registro da Aposentadoria de Emila Gaia e de Rios Peixes Processos de Pensão do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Produção todos pelo Registro interessados Amelino Rodrigo da Costa José Robens Riz Lucena Carvalho de Oliveira Maricil Santos da África e de Rios da Aposentadoria do Instituto de Vitória Registro das Pessoas interessadas Antônio Ítalo Ego Rúas e da Respegância de Adarmi e Ouro e por fim o processo 666 de Novos da Câmara de Escola de Plandeira do Instituto de Público de Número de 2008 devolução dos áudios ao mesmo Conselheira Márcia Freitas relatou o seguinte processo 05-09-2012 revelia 05-09-2012 para o arquivamento 22-90-2011 regulares equitação 06-18-2011 adiado processo pessoal declarado na forma relatada com a exceção dos seguintes processos 05-81-2008 registro em torno existente de decisão anterior o entendimento do conselheiro eu gostaria de fazer de fazer um registro presidente eu gostaria de dizer da satisfação da nova administração do primário e felicitar ao conselheiro substituto João Luiz Contalovati fazer esse registro pelo trabalho que é organizado processo 706-2010 705-2011 46-25-2004 continuo com pistas processo 23-008-2012 com admissão de Afonso Cláudio estou acompanhando os palestres pelo registro processo todos da página São Cabelo da Paz também são admissões todos acompanhando os registros de Maria Luisa Serra Claudiano Quezin Sandro Wagner Basto Rosiane Barros de Matos Pedro Edson Capostini William Cesar Dias Romeu Joaquim de Sousa Neto também nessa página todos são da hora para o companheiro que eu disse são as lições de Guiana Resimara Soares Dias Deusdante Benita Tupim Cláudia Concentor Silva Patrícia Soares dos Santos Fernanda Semi Fico Ariane Schneider Ras Golar nosso processo veio do IPJKM continuou com o ministro do Conselheiro do Ministro Agostal processo 52 30 de 2012 veio da Serra uma aposentadoria 14 países exigidos 35 88 de 2007 24 de vitória aposentadoria 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 08 de GME também para o processo de revisão pela regularidade de revisão competente regiústica e com o funcionário certinho processos 39 28 aposentadoria também do vitória revisão do comércio da mesma forma a prioridade de revisão com o presidente regiústica 14 de 26 de garantir aposentadoria de Nivaldo Soares nascimento com os cresceres em juízo aposentadoria revisão de província pela regularidade e revisão competente regiústica 14 05 29 2 de vitória aposentadoria de sabachão e em vacio com os cresceres regiústica para que eu sou declarado em 2012 é uma reforma de Altarine de Altarine de Sousa acompanhado regiústica também para que se declarado em 2012 reforma de Arnaldo Adriano de Mendonça acompanhado regiústica o último é o 662 2009 é um encaminhamento que eu estou adiando e não é só senhor presidente acelerado Marco Antônio relator seguinte processo 706 2010 vista 705 2011 também vista 4265 2004 também conquista processo de pessoal preparada na forma relatada que eu realmente consegui falar o autor João Luiz escolheu a local senhor presidente senhor presidente nós descobrimos que houve um equívoco aqui eu que o consulou o senhor João Luiz inadvertidamente o expediente 68 0 que consta da minha pauta 68 pela noção que o adiei na verdade o expediente da minha pauta eu adiei exatamente que eu não estava seguro de que se tratava então eu estou fazendo a retificação esse expediente é da pauta do consulado substituto do Luiz então devidamente identificado a palavra do João Luiz senhor presidente senhoras e senhores é o processo de admissão do Instituto Carpichal de Pesquisa da Assistência e Técnica de Direção Rural Regime do Instituto de Direção de Teatro Anábia Líndia José Néves Parreira Luciano Silvestre Grego Dariana Camila Machado Passarela na Prefeitura Municipal João Leila aqui são a Municipal Regime de Construção de Márcio Antônio Balote Edilane Alvino Gonçal da Silva Giovanni Soler e Edilane Mói Andor Processo de aposentadoria do Instituto de Prevenência do Estado de São Luiz Carlos Ferreira de Paiva Clarice José Vicente Pedro Ferreira da Silva Maria de Fátima Adelino de Andrade Ana Lúcia Benicionex Comério Miguel Lopes de Samuel Soares de Moraes Tauco Neonel Anoel Costa Regina Batista Juliana Maria da Guarda Almeida Maria de Fátima Iro de Vagumar Iracy Monteiro Matos Vida Greco Vim Alex Melodino de Santo Silva Regina Lúcia André Matrúcia Souza Gloriteira Muitos Doutros Podem Patiz Padra Lúcia Almeida Vira Maria Vida 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 Dr. 5409 Anterior Anteriores A Construção de Carna Vida Vida Lúcia Mateusa O Ministério Público sobre o Estado do Prefeito devolveu o vítima. O Ministério Público sobre o Estado do Prefeito devolveu o vítima. O Ministério Público sobre o Estado do Prefeito devolveu o vítima. O Ministério Público sobre o Estado do Prefeito devolveu o vítima. O Ministério Público sobre o Estado do Prefeito devolveu o vítima. O Ministério Público sobre o Estado do Prefeito devolveu o vítima.